Estamos no município de Santa Cruz dos Milagres, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura, no gabinete do Prefeito Constitucional, o Ilnei, que está aqui ao nosso lado. O Ilnei, vamos conversar um pouquinho sobre as ações de governo. Mas iniciando a entrevista, queremos já registrar que na próxima segunda-feira, dia 28, o município completa o seu 27º aniversário de emancipação política. São 27 anos de lutas e de conquistas. Como você comenta, Prefeito, a programação, aproveitando o espaço para botar a imprensa também, para abrir um leque e convidar a população em geral, os municípios, os circunvizinhos, os amigos, todo o pessoal do Estado, para participar de um evento tão importante. Primeiramente, nós estamos de fato em um momento de festividade, bem no nosso município. Nós comemoramos 27 anos de emancipação política, agora no dia 29 de abril de 2019. E, assim, é com muita honra que estamos batalhando, lutando à frente do nosso município, procurando trazer melhorias para a nossa gente, para o nosso povo. Então, de fato, já aproveitando a oportunidade, eu quero aqui convidar toda a população piauiense para se fazer presente nesse momento tão importante para o nosso município. Nós teremos diversas festividades, a nossa programação já está em andamento, na verdade. E também aproveito a oportunidade para convidar que no município nós teremos também uma vaquejada do Vale do Sambito, que vai ser realizada agora nos dias 26 e 27. E dia 28 nós teremos também uma missa em ação de graça, o nosso município, às 9 horas, no Santuário de Santa Cruz dos Milagres. Na mesma forma, teremos um culto ecumênico também à noite, no domingo, a partir das 19 horas. E, na segunda-feira, que é o dia 29 de abril, que comemoramos de fato esses 27 anos de emancipação política, nós teremos aí um momento cívico no nosso município, a partir das 7 horas da manhã, que, posteriormente, com um corte simbólico do bolo, um momento em que teremos também a fala das autoridades presentes, dos vereadores, nas lideranças das pessoas do nosso município. É um momento que vamos oportunizar, falar um pouquinho também da nossa gestão, falar um pouquinho dos desafios que nós ainda, que já enfrentamos e que ainda iremos enfrentar ainda mais. Então fica aqui o nosso convite. E à noite, à tarde, teremos a final do nosso campeonato de futebol masculino. E à noite teremos um grande show com as bandas Tati Guel, Samira Show, Forró Calibrado e Desejo do Forró. Então fica esse convite especial a todos vocês que estão nos assistindo. E com certeza serão muito bem acolhidos aqui no nosso município, nossa cidade do Amor e da Fé. Muito bem. Prefeito Wilney, você falou aí com muita propriedade, lembrou quanto aos desafios, desafios enfrentados e desafios também que irão, que a gestão irá com certeza enfrentar. Mas com toda a dispulsão, com toda a abnegação de vencer essas barreiras e proporcionar a essa população maravilhosa, esse povo guerreiro, esse povo glorioso e hospitaleiro aqui de Santa Cruz e dos Milagres. É uma vida digna, uma qualidade de vida melhor e o progresso do município. Por tudo isso, prefeito Wilney, ao governador Herto Dias, que pedido você renova ou faz de modo especial aqui através do portal imprensa para que o governador destine mais ações, atenda uma necessidade maior aqui do município, prefeito? Nós tivemos a oportunidade no início do ano já, tem uma audiência com o governador e nós reiteramos diversas demandas que nós temos aqui como essencial, na verdade, como muito importante para o nosso município. São diversas ações, nós temos aqui a recuperação, a nossa PI que liga o município de Santa Cruz e dos Milagres, a BR-316. É um ponto que nós já também fomos até o DER buscar, pelo menos aquela questão da operação de Tanta Buraca, assim como também o rosto da estrada. Nosso município tem um potencial diferente, nós temos um turismo religioso muito forte e a gente sempre procura o poder público, governadores, parlamentares, a União, no sentido de estar olhando com muito carinho para o nosso município. Não é só a população de Santa Cruz e dos Milagres que vai estar sendo beneficiada com esse trabalho, com essas melhorias, e sim uma população de todo o estado do Piauí, a relevância que esse turismo tem para o estado do Piauí com a visita também de pessoas de outros estados. Então, a gente sempre pede esse auxílio, esse apoio para o governo do estado, no quesito de obra também de infraestrutura, como, por exemplo, para ligar os municípios de Santa Cruz e São Miguel da Baixa Grande, os municípios de Santa Cruz a Aroazes. Então, são diversas ações que nós temos aqui para implementar no município. Nós reconhecemos, na verdade, o momento difícil que estamos vivendo, mas nosso papel como gestor e diante da nossa condição, nós procuramos, de fato, essas parcerias para poder, de fato, concretizar obras no quesito da infraestrutura do nosso município, assim como está tratando a todos que nos visitam na melhor maneira possível. Muito bem, Wilson. Você lembrou aí, com muita propriedade, mais uma vez, a questão do turismo religioso, né? O município de Santa Cruz dos Milagres se notabiliza por várias outras peculiaridades, não só o turismo religioso, mas também uma localização geográfica espetacular, esplendorosa, abençoada, né, por Deus? E também o clima, lembrando aí da gastronomia, que é uma delícia. É, prefeito, enquanto as estradas, vamos pedir aí a assessoria de imprensa do governador que leve esta entrevista ao governador Elton Dias, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo. Que isso vai beneficiar não só o fluxo turístico, mas também o próprio escoamento da produção. Prefeito, com relação à Câmara Municipal, como é que está aqui o relacionamento entre esses dois poderes? Existe sintonia? Não, existe sim. Nós temos um bom diálogo com a Câmara Municipal. As demandas que são em benefício da nossa população, até o momento, os vereadores têm se portado, têm mantido uma postura, de fato, de beneficiar a população em Santa Cruz Milagres. Nós sabemos da dificuldade, mas também da importância dessa parceria. Então, é importante que a gente sempre tenha essa sintonia, manter o diálogo em prol da população do nosso município, para que a gente possa estar avançando ainda mais. Essas parcerias que você citou, vamos comentar também, a nível federal, com a esfera federal, como é que estão aí as expectativas de relacionamento, ou se já existe o retorno almejado no que se refere aos parlamentares, alocando verbas no orçamento da União, para que se destinem ao progresso do município. Estes estão realmente atendendo as expectativas, prefeito? Olha, nós tivemos uma visita recente à Brasília, nós participamos da marcha dos prefeitos, e na oportunidade nós procuramos todos os parlamentares da bancada piauiense. Eu acabei de falar que o município de Santa Cruz Milagres, ele tem esse diferencial. Daí, a gente pediu o apoio de toda a bancada federal piauiense, assim como todos os senadores, por esse olhar diferente para o município de Santa Cruz Milagres. Acabei de dizer, são diversas obras, são diversas necessidades que o município tem para ser enfrentado. E o município por si só não tem condição de arcar e de receber também o romeiro como ele merece. Então, por isso que nós buscamos essas parcerias junto aos nossos parlamentares, junto aos senadores e deputados federais, para que possam sempre estar com esse olhar carinhoso para o nosso município. Você pode perceber, ao andar pela cidade, que de fato ainda existe muita questão, a questão da infraestrutura ainda para ser melhorada. São diversas ruas que ainda necessitam de pavimentação, são diversos acessos que precisam ser melhorados. E essas demandas a gente sempre faz, sempre leva aos nossos parlamentares, ao governo do estado, com o intuito de tentar ver, solucionar, com o intuito de ver a execução dessa melhoria sendo concretizada no nosso município. Muito bem, perfeito. Então, vamos aí torcer para que no futuro breve todos esses problemas de infraestrutura estejam sanados. Mas, quanto à saúde e educação, nós sabemos que para o setor educacional, por lei, educacional, desculpe, por lei, deve ser destinado 25% e 15% para a saúde. O município de Santa Cruz do Mirac tem atingido esse patamar ou até ultrapassado essas alíquotas? Olha, nós temos sim procurado atingir, até porque são determinações constitucionais e nós enxergamos, na verdade... Obrigatórias. Obrigatórias e nós enxergamos, na realidade, essa necessidade de se investir tanto na educação como na questão da saúde no nosso município. Então, diversas ações já foram implementadas. Hoje, por exemplo, nós temos, na própria educação, um incentivo, um trabalho voltado para a diminuição da evasão escolar. Nós temos atividades como futsal, nós estamos, na verdade, retomando essas atividades agora da capoeira, das escolas. A gente quer implementar também a questão da dança, da música. Então, são diversas ações que a gente está tentando enfrentar no nosso município. Lembrando, Hilda, que um grande incentivo também para diminuir a evasão seria, no caso, a merenda escolar. Uma merenda escolar de qualidade. Tem havido essa preocupação também aqui no âmbito de Santa Cruz dos Milagres? Com certeza. Todas essas demandas que chegam até o município, a gente sempre procura. Nós temos a nutricionista que trata especificamente dessa questão da merenda escolar. Nós solicitamos e ela tem sempre tido esse acompanhamento para que a merenda escolar chegue às nossas escolas, chegue da melhor forma possível. Nós, inclusive, precisamos e sempre realizamos, quando necessário, o procedimento extratório para que a gente faça a contratação da empresa e para que a gente faça o fornecimento. E esse ano já foi realizado, nossas aulas já iniciaram, a merenda escolar está sendo distribuída de acordo com a demanda que tem chegado até a gestão. Muito bem. Você já tem conseguido também avanços aí no índice do IDER? Justamente. Olha, nós temos, na verdade, um projeto para esse ano, um intuito de estar melhorando, inclusive, no quesito da prova Brasil. São desafios que nós estamos lançando. Nós temos uma meta, até o momento, estamos atendendo a meta que foi proposta para o município de Santa Cruz e Milagres, mas o que, de fato, nós queremos é superar essa proposta que foi colocada para o nosso município. Com muito esforço e, logicamente, com a ajuda dos nossos queridos professores, dos nossos pais, dos nossos alunos, porque a gestão por si só, ela não vai ter a capacidade de forçar um trabalho dessa natureza. Então, é um trabalho de conscientização que nós só vamos conseguir atingir o resultado se nós unirmos as forças, juntamente com os alunos, os pais, os professores e a gestão para a gente conseguir chegar a esse objetivo e melhorar a educação do nosso município. Bem, isso leva também ao ser unicef do município. Já é candidato? Sim, nós nos propusemos a batalhar, na verdade, por a questão do ser unicef. Consideramos um trabalho muito importante a ser desenvolvido no nosso município e estamos nos esforçando para atender e ser merecedor, na verdade, de ter o ser unicef no município de Santa Cruz e Milagres. O Willi, nós falamos também, lembramos também, do setor de saúde, e em caso de média e alta complexidade, quando o problema não possa ser resolvido na sede do município, a prefeitura garante, então, a remoção desses enfermos para os centros mais avançados? Sim, nós. No município de Santa Cruz, hoje, nós temos o funcionamento na sede de um posto de saúde. Nós não temos um hospital no município. Então, por diversas vezes, nós temos, de fato, que procurar os grandes centros urbanos para atender os casos mais complexos. Nós já tivemos alguns avanços na nossa saúde, no sentido de estar realizando os exames básicos aqui na nossa cidade, a realização de mutirões no quesito do atendimento, de consultas com especialistas. E isso tudo tem sido uma corrente, no sentido de estar melhorando a educação do nosso município. Agora, nós implantamos, ainda lá, recentemente, uma sala de fisioterapia também, para estar aumentando, ampliando, na verdade, esse atendimento com fisioterapeuta. E são essas ações que fazem com que a gente procure melhorar, em parceria com a nossa gestão, com os nossos secretários, a saúde do nosso município, para ver o bem-estar da nossa população. Prefeito, alguns municípios, nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos com situações difíceis no setor da saúde. Uma delas diz respeito à contratação do profissional médico. Sobretudo com a extinção do programa Mais Médicos. Então, existe essa problemática aqui também, prefeito? Olha, no município, nós não participamos do Mais Médicos. Nós temos hoje duas equipes do PSF, certo? Que atendem aqui no município. E, até o momento, nós temos esse atendimento médico, com o clínico, dentro de segunda sexta do nosso posto de saúde. Certo? Então, essa problemática do Mais Médicos, nós não enfrentamos, porque, na verdade, nós não participamos do programa. Não aderimos. Nós não aderimos ao programa. Mas, que, graças a Deus, nós temos aqui os profissionais que têm desempenhado suas funções de maneira muito brilhante. Prefeito, relembrando aí essa grande festa aí que se aproxima, dia 29, né? Aliás, a programação já existente desde o próximo sábado agora, né? Desde 27, 28, 29. São três dias de muita festa, de muitos festejos. É uma data tão auspiciosa. Então, uma mensagem ao povo, a esse povo que lhe confiou os destinos de tão amado município. A esse povo que lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional. Uma mensagem em seu nome, em nome da gestão, em nome de todos. É para um futuro melhor, para um futuro mais promissor. O que eu tenho a dizer às pessoas é que, na nossa gestão, não vai faltar esforço, não vai faltar dedicação, não vai faltar força de vontade para que os trabalhos, os bons trabalhos, sejam desenvolvidos no nosso município. São essas ações e com a fé em Deus e essa esperança que a gente tem de trazer essas melhorias para o nosso município e de estar, na verdade, honrando esse mandato que nos foi otorgado.